Pobo, Pai do Pobo Rádio Serviço com Nonato Albuquerque São nove horas e trinta e dois, trinta e três agora, nove e trinta e três, diga de novo, trinta e três Na Grande Fortaleza, notícia curiosa, notícia curiosa, tem muita hoje Mas essa é melhor, pesquisadores dos Estados Unidos Descobriram que as aves já nascem sabendo reconhecer a voz da mãe O pato que nasce reconhece a voz da pata da sua mãe, qualquer animal Para demonstrar sua hipótese, fizeram agora um experimento que deixaria o doutor Frankstein morrendo de inveja Sabe o que é que eles fizeram com os bichinhos? Eles transferiram a região do cérebro responsável pelo reconhecimento de embriões de codona para embriões de galinha Botaram o cérebro de codona no cérebro de galinha Eu estou falando disso, não é ficção não O resultado foi que os pintinhos ao nascer Passaram a confundir o som de uma mãe codona com de uma galinha Os filhos da codona se sentem filhos da galinha E os filhos da galinha se sentem, vão atrás da codorna O estudo está sendo publicado hoje na revista lançada pela Associação Americana para o Avanço da Ciência Um biólogo da Universidade de Nova York Diz que ele não tem nada de cientista louco Mas que tem no currículo experimentos pouco usuais Em 1997, por exemplo, ele implantou em embriões de galinha Célula do cérebro de codornas Fazendo os pintos piarem como jovens codornas Quer dizer, o implante no cérebro faz os frangos confundirem a voz da galinha Da galinha nada, da codona Menina é uma misturada de danada Coitado dos pintinhos Até os pintinhos, né? Estão mexendo Depois não vê um castigo Rádio Serviço 1010 É a ciência, nonado Procurando trabalhar Para descobrir as funções da voz, né? Tudo aí deixa de ser otário Entrevista 1010 São 9h35 O programa Saúde da Família, desenvolvido no Ceará Vai estar em discussão a partir de hoje Vai ser aberto às 8h da noite no Imperial O segundo encontro cearense de saúde da família E vamos conversar com o enfermeiro Ricardo Costa Siqueira Um dos coordenadores do evento Ô Ricardo, bom dia Em que nível se encontra o programa da saúde da família no Ceará? Quais são os avanços conquistados através dele? Tá, inicialmente gostaria de agradecer o convite, pela entrevista Agenda 1010 Oferecimento Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura A cultura no centro de nossas vidas Visite hoje a exposição Roberto Carlos 60 anos Emoções sem limite Lá na Agência Central dos Correios Rua Senador Alencar 38 Rádio Serviço Com Nonato Albuquerque De primeira Edinho Ex-jogador brasileiro Edinho pode ser preso a qualquer hora na Europa O juiz francês Nicolas Charrey Que instruiu o caso dos passaportes falsos De três jogadores do Clube Santetiane Já, já eu tenho uma homenagem a Roberto Pra você gravar Uma homenagem Prepara o seu gravador aí Isso Uma homenagem Pra você guardar dos 60 anos de Roberto Carlos Vou pro telefone 231-4233 Tem gente reclamando Ibiapina Horácio Bom dia Bom dia, Nonato Como é que tá o João? Nonato, eu sou um seu ouvinte, rapaz Eu assisto a Rádio Povo e a Televisão Não perco um programa seu Quer dizer, eu estou fazendo isso para não citar Símbolos conhecidos Porque nós jornalistas temos que ficar absolutamente aqui distante disso tudo Mas com uma consciência Como é um cidadão, eu vou votar Como cidadão, eu estou consciente de que algo deve ser feito pela minha cidade E é importante o voto Quem vai ser votado por mim ou pelo leitor, por Deus, por quem quer que seja É problema de foro íntimo Só da urna e sua Problema Bom dia pra você, professora Dizia Sá São 10 e... 40 Música A voz do povo A voz do povo A voz do povo A voz do povo A CIDADE NO BRASIL